A paz do Senhor, crianças, graças a Deus por estarmos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Vamos orar, Papai do Céu, levante as suas mãozinhas assim e vamos agradecer, amém? Senhor Jesus, obrigada por mais um dia para aprender da Tua palavra. Abençoe a minha casa, abençoe a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, repita, amém, graças a Deus, né? Hoje vamos aprender sobre o poder da oração. Cadê a Bíblia de vocês? Amostre, pegue a Bíblia e vamos abri-la. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 8, diz assim, Quero, portanto, que os harões orem em todo lugar, amém? A Bíblia diz, a Bíblia diz lá em Timóteo, que devemos orar em todo lugar. Já que vocês estão em casa sem poder sair, muito, sem poder ir para o cultinho, sem poder ir para a igreja, orem em todo lugar, orem em casa mesmo, não precisa, né? Assim, ir para a igreja, certo? Não precisa esperar para vocês irem para a igreja, tá certo? Orem em casa mesmo, aonde você estiver agora, tá certo? Olha só, aqui é o dadinho. Vamos ver onde vocês vão orar, hein? Aí tem, olha, você brincando com seu cachorrinho, com seu gatinho, se você tem um cavalo, ore brincando com o cavalo, tá certo? É. Né, Caio? Olha só, brincando com seu irmãozinho de bola, né? Quando vocês estiverem brincando em casa de bola, as meninas de boneca, aproveita esse momento e ore a papai do céu, tá certo? Orar, ó, orar pela família, quando você estiver com sua família, em casa, em casa, com a família, orar, tá certo? Quando estiver com o papai, com a mamãe, com seus priminhos, com seus irmãozinhos, quem estiver vendo agora, ore e seja feliz. Olha a carinha de felicidade. Quando a gente ora, Jesus fica feliz. Quando vocês oram, o Espírito Santo fica muito feliz. Então, um certo dia, na Bíblia tem uma história de um homem chamado Elias. Olha só Elias aqui. O que Elias está fazendo? Elias está de joelhos, orando. E o que Elias fez? Elias fez, colocou um monte de pedra, né? Ele estava... O profeta Elias, ele teve uma experiência com Deus. Ele estava em uma região onde muitos não acreditavam na existência de Deus. Na existência de Deus de Israel. Aquele lugar estava sem chuva. Quando passa um tempão sem chuva, a gente fica como muito calor, né? Então, naquele lugar, há muito tempo, não tinha chuva. Chuva, né? Então, todos estavam ansiosos pela chuva. Os moradores de lá decidiram fazer oferta a deuses estranhos. O que é deuses estranhos? Deuses estranhos era quem não era o nosso Deus. Que o nosso Deus é o Deus de Israel. Papai do céu, né? O que morreu por mim e por você. E aquele povo não adorava o nosso Deus. Adorava muitos deuses a deuses estranhos. Mas, só o Senhor é Deus. O profeta Elias, então, montou um altar de pedras. Olha aqui as pedras, olha. Um altar de pedras. E o que ele fez? Ele orou. Como foi que ele orou? Repita com tia. Ó Senhor! Olha só o que ele fez. Ó Senhor! Manifeste-se hoje que Tu és Deus. Responda-me, Senhor. Responda-me para que este povo conheça que só Tu és Deus. Aleluia! Foi essa a simples oração. Não precisa para falar com o Papai do céu. Não precisa falar muito. Deus ouve. Um pouquinho só que seja. Mas Deus ouve. Tá certo? Então, apresente a Deus. Olha a Jesus. Vocês, vocês, vocês são crianças. A oração tem poder. A sua oração tem poder. O nosso Deus tem poder. Amém? Então, ora onde vocês estão. Vamos louvar o Senhor para terminar. Amém? Vamos orar. Fale com o Papai do céu. Fale com o Papai do céu. Que o poder da oração tem poder. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê. Não irá crescer. Não irá crescer. Não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer Aleluia, se você quer crescer, criança Se você quer ser como Elias Então ore ao Senhor, amém? Beijos, um abraço, Deus abençoe vocês